Direto da redação E essa semana que passou agora, essa semana agora, o Rio de Janeiro adotou uma iniciativa muito importante prorrogou o sistema de cotas para pessoas com deficiência em concursos públicos e também para afrodescendentes, para indígenas Mas vamos a essa notícia aqui do IBGE sobre o deficiente no mercado de trabalho A reportagem é de Tamara Freire Menos escolarizadas, com maior dificuldade de acessar o mercado de trabalho e com menor renda Essa é a situação das pessoas com deficiência no Brasil De acordo com dados divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE O compilado aponta diversas desigualdades vividas por esse grupo que era de 17 milhões e 200 mil pessoas em 2019 ou 8,4% da população No mesmo ano, 20% dos domicílios brasileiros tinham pelo menos uma pessoa com deficiência As barreiras começam já na escola Enquanto 96,1% das crianças e adolescentes de 6 a 14 anos sem deficiência estudavam no período adequado para a idade A realidade para aquelas com deficiência era de apenas 86,6% Já entre os jovens de 15 a 17 anos, apenas 37% dos que tinham deficiência frequentavam o ensino médio Contra 65,5% daqueles sem essa condição Apesar do direito à educação ser uma máxima para todos O pesquisador do IBGE, Leonardo Queiroz, explica que a realidade não é bem essa A proporção de escolas com infraestrutura adaptada para alunos com deficiência O dado aqui de 2019 Ela ainda é um pouco mais da metade 55% das escolas dos anos iniciais do ensino fundamental Depois quase dois terços aqui Dos anos finais e do ensino médio É uma barreira, é uma violação dos direitos das pessoas E também tende a ter efeito sobre a vida adulta Menor acesso a rendimentos, menor acesso a oportunidades E a dificuldade que começa na educação se intensifica no mercado de trabalho Enquanto 66,3% das pessoas sem deficiência estão dentro da força Seja ocupadas ou à procura de uma vaga Essa participação cai para 28,3% no caso de quem tem alguma condição A taxa de formalização também é bastante inferior 66,3% contra 34,3% E como esperado, tudo isso influencia na renda desse grupo Que recebia em 2019, em média, R$ 1.639 mensais Ou cerca de dois terços do rendimento das pessoas sem deficiência De acordo com o pesquisador do IBGE Concorrem para isso o fato das pessoas com deficiência Geralmente terem ocupações menos especializadas E de menor remuneração Além de uma série de preconceitos Uma série de dificuldades que elas encontram De acessibilidade Entre a sua casa e o local de trabalho No local de trabalho Pouca aceitação dos empregadores Capacitismo, que é o termo que a gente usa para o preconceito específico Quando as pessoas com deficiência Os empregos que elas conseguem são de pior qualidade A pesquisa também revela alguns recortes de gênero A começar pelo perfil mais feminino dessa população Já que 9,9% das mulheres brasileiras têm algum tipo de deficiência Contra 6,9% dos homens Elas também parecem ter mais dificuldade para firmar uma união amorosa A quantidade de mulheres sem deficiência em união É 12,2 pontos percentuais maior do que a de mulheres com deficiência Na mesma situação Já no caso dos homens A diferença é de apenas 1% A pesquisa mostra ainda que 16,1% das mulheres Que vivem com alguma criança ou adolescente com deficiência Estão desocupadas Contra 11,6% da desocupação feminina em geral Para o IBGE, isso é um indício de que são elas Que geralmente ficam responsáveis pelos cuidados desse menor O que aumenta a dificuldade de obter um trabalho Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro Tamara Freire